O que fazer para me livrar desse sentimento de injustiça? De pensar que o mundo me deve alguma coisa? Concentre-se no que você tem a oferecer e não no que você deseja ter. Ajude as pessoas que precisam. Comporte-se como um jogador de equipe. Pense no sentimento dos outros. Pare de calcular tudo o que você acha que merece na vida. Pare de se recusar a dar algo às outras pessoas por pensar que você não tem aquilo que você merece. Pare de buscar o tempo todo o que é melhor para você. Pare de levar apenas os seus sentimentos em consideração. As pessoas mentalmente fortes não sentem que o mundo lhes deve alguma coisa. Dessas atitudes aqui, qual é a mais fácil de colocar em prática? Comenta aqui. Eu quero ver o seu comentário. As vezes a gente pensa, por que que eu tenho que passar por isso? Por que eu? Se a gente insiste nessas perguntas, a gente começa a achar que o fardo que a gente carrega é mais pesado do que o dos outros. E eu te falo com certeza que não é. Mas comenta aqui, qual que é a atitude mais fácil de colocar em prática dessas que eu acabei de ler para você? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dib. Até a próxima aula. Como saber se eu sou imediatista? Vivemos em um ritmo acelerado.